Estou aqui no 7º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Pindarémirim, onde eu vim conversar agora nesse momento com o Tenente Castelo Branco, que vai contar uma situação que aconteceu no final da tarde de ontem, na cidade de Santa Inês. E, Tenente, como foi essa ocorrência lá, desses elementos, nessa motocicleta? Foi passado para a Polícia Militar, que existiam alguns indivíduos cometendo assalto, inclusive o primeiro assalto que foi nos repassado foi que eles tomaram de assalto uma motocicleta, uma bis branca. E, de imediato, o esquadrão se deslocou para fazer as diligências para procurar essa moto e logo ficou sabendo de outra situação, uma moto branca, uma bis branca, que tinha cometido outro assalto em um celular, roubaram o celular de outra vítima. E aí o esquadrão continuou as diligências e foram encontrados os indivíduos que pareciam com os que estavam fazendo aquele assalto. E aí foi feita a abordagem e as vítimas reconheceram os indivíduos. Eles estavam armados, porém, provavelmente, eles se desfizeram da arma, que não foi encontrada com eles no momento, porém, as vítimas reconheceram os indivíduos como os autores do crime, né? E o procedimento, Tenente? Eles foram apresentados na delegacia, sem lesões corporais, foram apresentados lá para serem tomadas as providências cabíveis agora. Tá bom, obrigado, Tenente. Como você viu, ele explicou a situação dos rapazes que foram conduzidos para a delegacia, inclusive com essa motocicleta roubada. E o show do Bronca veio e registrou.